Vira-se, vira-vitorino Vira-se, vira-vitorino O povo e o povo não vai deixar de ver Chão do perino, chão do perino, chão do perno de menino Matando pelo sino, só vai esperar Tem muita légua pela frente, deixa eu, que tá contente Cai a bola, solta a terra, quero ver Che, raio sol As miras e prisão de eleia Raio sol, Paulo Baian São Bastião De Lodinha e Caieira Caxixi, Angelicão Che, raio sol Se, raio sol, Raio sol, Paulo Baian São Bastião De Lodinha e Caieira Arte doce e agrião Chira, sem vira, vitorino Canta forte, cantorino Que se o povo é pro peitinho pra poder cantar Marinho se canta, lua nova, boa, veste, voa Traboa, medo, voa, sem desagradinho Veste, vai, vela, tá? Um tom de quero, pinho Você chama, é que mim, tá escrito, cantar Carambolando pela lua, pela pura, pela lua Tá de cheiro, tá de cheiro, faz o pé do capô A retadeira tinha casa no povote Da fogueira, do porro, da pesanteira Vem me iluminar A de que fogo neste caso Não diz que eu acabe lá Seu livro, o povo, o povo, vai, deixa ali Sou de ferino, são selino São de poupa, Deus, o menino Marinho, pelo que não toma espera Tem muita larga, pela ponte Deixa eu cantar, contente Vai, a hora toda a gente é caramba Che, raio sol A cura, sim, que são belêia A e o sol, o volo, vai, eu São bastião De ó de caieira Caxixi e o angelicão Che, raio sol A cura, sim, que são belêia A e o sol, o volo, vai, eu São bastião De ó de caieira A gritou-se e a criou De ó de caieira G, raio sol A cura, sim, que são belêia A e o sol, o volo, vai, eu São bastião De ó de caieira Caxixi e o angelicão Che, raio sol A cura, sim, que são belêia A e o sol, o volo, vai, eu São bastião De ó de caieira A gritou-se e a criou Gira, sim, vira, vitorino Canta forte, cantorino Giz de um gol, com o pedrinho Pra poder cantar Mariscando a lua nova Voa verso, voa prova Voa medo, voa cedo Eu quero já te ver Cabeca, sim, que é velha Tá, então te quero bem Vou deixar neguinho A escrita cantar Quero balando pela lua Bela, pura, bela do amor Bate cheiro, pede cheiro Quando eu penso A reisadeira tinha a casa No trocote, capoteira Do corro, a da vez inteira De meio no final Bate-se um pouco neste caso Guarante cheiro, a cabula Subir o corpo Soltou, viu? Goa deixando Fusas e firme Não são feridos Com o vó, susmeni Para estando pelo símbolo Da vez eu venava De meio em tala Para pela frente Seja eu Cantar com a tente Que é a porada Da verdade é a caralho Gê, raio-sol, na fila sem prisão de alheia, raio-sol, rolo-baixão São Bastião, Giló de Caieira, raio em doce e abrião Gê, raio-sol, no silo que desce as alheias, raio-sol, rolo-baixão É São João, larão de fungueira, raio-sol, rolo-baixão Gê, raio-fallão, gê, raio-sol, rão